Olá, eu sou a Laura, sou psicóloga formada pela Univili e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre os impactos da pandemia de coronavírus no projeto de extensão Oi Profissional. Também contribuíram para esse trabalho a acadêmica Andresa e os professores Alexandre e Sofia. O Oi Profissional é um projeto que existe desde 2007 e atua com grupos de orientação profissional para adolescentes de escolas públicas e privadas. Com a pandemia de coronavírus, que foi um cenário de muitas incertezas e que demandou essa necessidade do isolamento social, o projeto teve que reestruturar muitas de suas práticas, porque já não era mais possível realizar esses grupos e atuar de forma presencial. A metodologia desse trabalho é relato de experiências, nosso intuito é descrever uma experiência de forma a contribuir num contexto relevante para outras práticas por meio de uma discussão, de uma troca, de uma proposição de ideias. Então, transmitir esse conhecimento com aporte científico. Primeira coisa, então, que a gente fez no projeto, a partir da pandemia, foi adaptar a estrutura das sessões aplicadas. Inicialmente, a gente atuou com atendimentos individuais virtualizados, que até então era uma demanda pouco frequente no projeto, e depois a gente passou para esses atendimentos virtualizados em grupo, que até então a gente não tinha feito, e que a gente estava em dúvida se ia funcionar ou não, e que depois se revelou uma experiência bastante exitosa, porque, na verdade, a gente verificou resultados muito semelhantes aos grupos realizados de forma presencial. As supervisões também, que aconteciam semanalmente na Univille, né, essas reuniões entre os estudantes voluntários e bolsistas e os professores orientadores, também passaram a correr de forma virtualizada, a partir da plataforma Microsoft Teams, que é utilizada pela universidade. E aí, em 2020, a gente investiu muito nas redes sociais, então, trazendo temas e reflexões relacionadas à escolha, para fomentar, de uma certa maneira, nesse nosso público, essa reflexão para maturidade, para escolha profissional. Então, a gente trazia alguns temas como autoconhecimento, independência, responsabilidade, determinação e informação profissional. E foi bacana e, ao mesmo tempo, desafiador, porque exigia que a gente traduzisse, de uma certa maneira, esses aspectos teóricos de uma forma que ficasse acessível e atraente para as redes sociais. E agora, então, em 2021, a gente está tendo a retomada de algumas atividades presenciais, e isso exige que a gente se adapte aos protocolos de biossegurança de cada uma das instituições atendidas. Então, lembrando sempre do uso de de máscara, do álcool em gel, e também adaptar essas atividades de forma que os materiais a serem entregues sejam individuais e não ocorra esse compartilhamento dos materiais. E também promover, né, esse, garantir mesmo esse distanciamento social, então, organizar a sala de uma forma que garanta isso. Então, com nossas considerações finais, a gente percebeu que a manutenção dos encontros online garante o acesso a adolescentes de outras cidades. Esses tempos, a gente teve um grupo que foi solicitado por uma instituição de outra cidade e não teria sido possível realizar se não fosse justamente pelo online, não teria como por essa questão do deslocamento. Isso também é verdadeiro em relação à supervisão à distância, que também minimiza o deslocamento dos estudantes do projeto. E essa nova modalidade, então, ela tem sido mantida, a depender das necessidades de cada instituição. Então, a gente continua oferecendo grupos online, a depender por questões de horário ou mesmo de deslocamento de cada instituição que nos procura. E apesar, então, dos impactos da pandemia ainda serem vivenciados, agora a gente está vivenciando desafios no retorno para o presencial, mas o projeto segue se ajustando com o êxito e contemplando os seus objetivos. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela sua atenção até aqui.